Olha aí os peixes Olha aí o tamanho dessas daqui Tá vendo aí? Expectativa 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 Realidade Expectativa Realidade Aí o cara tá lá no barco Do Discovery Turbo Pesca mortal Vamos pescando, vamos pegar um tubarão Vamos pegar uma baleia Vamos pescar meu irmão, vamos pegar tudo Aí quando chega lá Uma expectativa, uma monstra no barco Pra pegar os camarão Aí quando chega a realidade Olha o tamanho Olha o tamanho dos camarão Olha o tamanho dos peixes Esse cara É não galera Galera, esses peixes aí Antes que alguém diga Ah o cara tá pegando só os peixes filhotes Tá acabando com o bioma Galera Antes de me criticar Eu só faço as coisas Eu só faço as coisas Obedecendo as regras do meu Brasil Olha ali a bandeira ali De platíota Falta agora aqui Pois é Eu sou muito patriota O problema É que aqui galera É um final de poço Galera O poço tá secando Aí ou eu pego os peixes Ou eles morrem lá secos Tá entendendo? Então por isso que eu trouxe Mas destaque Se fosse num poço Que nunca seca Eu não tinha pegado eles Eu tinha botado eles de volta Pra eles crescer E pegar Só quando eles tivessem grandinho Certo? Antes que a galera critique aí O Ibama Qualquer órgão Foi justamente É um final de poço O poço tava secando Aí eu tive que botar Os panos de linha Fazer arrasto Viu? Valeu